Aí ó, a suasqueira que eles usam aqui é essa, ó, né? Aí tem que fazer o compartimentozinho, ó. Aqui ele põe o queijinho, põe o limãozinho ali, olha lá, ó. Onde ele põe o carvão é aqui embaixo, ele tem que erguer ali pra pôr o carvão, né? Na nossa ele só vai puxar a gavetinha, então, e já vai pôr o carvão. Aí tem que fazer aquele compartimentozinho que cai aqui embaixo, ó, que cai a cinza pra ele. Se pôr uma gavetinha ali, né? E tudo certinho, ó. Olha aí, ó. E pra eles tem que ser diferente da nossa, porque eles não assam picanha, não assam essas coisas, eles assam espetinho. Aí é só fazer o compartimentozinho da linguiça, do franguinho, do coraçãozinho ali, ó, né? É um compartimento, dois, três compartimentos, que fizer já tá bom. E aqui em cima também, se puder adaptar um negócio pra eles, ó. Olha lá, ó, igual tá aqui, ó. Já faz o adaptadorzinho, ó, pra ele colocar os molhinhos, temperinhozinho aí, ó, né? Ela tem mais ou menos um palmo aqui, ó, né? Ela dá um palmo, mais ou menos, né? Então, vamos fabricar. Você acha que traz, quanto mais ou menos, uns 300, então, cada um? 300 reais. 300 reais, ele falou que vende. Pode fazer que eu venha aqui e venda aqui. Nós temos um batudo aqui, ó, né? É fazer, o senhor faz aí, nós traz aqui e vende. Não vai dar pra ninguém. Não vai dar pra ninguém. Não vai dar pra ninguém. Não vai dar pra ninguém.